Neste Natal, eu desejo a todos os piauienses muitas felicidades, que os seus sonhos se realizem neste Natal e no próximo ano. Que os sonhos plantados em 2014 se transformem em realidades. Digo isso me referindo a todos os piauienses que tenham um 2015 de grandes realizações e grandes progresso.